Olá pessoal, bem-vindo ao canal, o canal onde pode tudo, e onde hoje vamos iniciar um curso sobre vetores. Eu sou o Daniel e vou apresentar essa entidade matemática para você. Um conceito simples, mas que se não for bem compreendido pode causar muita confusão. Como você não gosta de confusão, fica comigo até o final desse curso que aqui não tem que procó. Que procó. Para falar de vetor, inicialmente nós temos que definir o que é um vetor. Vetor é um ente matemático. Um ente é uma entidade, é um treco, é uma coisa. Aqui em Minas nós costumamos dizer que é um trem. É um trem da matemática que possui três propriedades. Módulo, direção e sentido. Por que é que ele tem essas três propriedades? Porque ele é utilizado para descrever uma grandeza vetorial. E uma grandeza vetorial precisa dessas três coisas para ficar bem definida. Calma, se você não sabe o que é grandeza vetorial ainda, eu vou falar. Dá só um minutinho. Beleza? Mas antes de eu falar o que é uma grandeza vetorial, eu vou elencar algumas coisas que um vetor não tem. Um vetor não tem uma posição definida no espaço. Embora a grandeza que ele representa, muitas vezes pode ter. Se eu aplicar uma força nesse quadro aqui, a força está sendo aplicada nesse ponto onde está meu dedo, correto? Mas na hora de eu fazer a conta, eu posso pegar essa força e levar para qualquer lugar que me interesse, que me seja conveniente, desde que eu respeite as propriedades dele. Modo, direção e sentido. Legal? Outra coisa, um vetor não está preso a um sistema de coordenadas. Eu posso pegar um vetor que está num sistema de coordenadas e levá-lo para outro sistema de coordenadas que me for conveniente em algum momento. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente diz o que é que um vetor tem, automaticamente a gente está dizendo que ele não tem. E é muito importante a gente prestar atenção nisso. Porque às vezes a gente fica preso a uma coisa e na verdade aquilo não é necessário. Essas duas propriedades vão ficar bem claras quando nós formos representar vetores e fazer contas com eles. Mas antes disso, vamos primeiro entender o que são essas grandezas vetoriais que nós representamos com os vetores. Bora lá? Grandezas vetoriais. Como eu disse anteriormente, grandezas vetoriais são aquelas que ficam plenamente definidas com três propriedades. Módulo, direção e sentido. Beleza? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas para deixar claro o que elas são. Começando pelo módulo. Módulo é o número mais a unidade de medida. Por exemplo, num deslocamento de três metros, três metros é o módulo. Três é o número, metros a unidade de medida. Beleza? Pergunto para você, só com isso fica plenamente estabelecido que deslocamento foi esse? Vamos dar um exemplo? Suponhamos que eu vá com um estudante meu a uma quadra aberta. Não queira ir para a quadra. E peça para ele caminhar três metros em linha reta. Ele pode pegar uma trena, colocar no chão, medir os três metros e caminhar. Perfeito. De pergunto, o resultado será único? Já percebeu que não, né? Por quê? Porque o estudante pode caminhar em qualquer direção. Pode caminhar para frente, pular para o outro lado, na diagonal. Enfim, eu preciso de dar a ele uma direção. E o que é uma direção? Direção é a reta suporte sobre a qual está o vetor. Então, muito bem, vamos lá. Eu digo para ele, caminhe ao longo desta reta, certo? Você está aqui nesse pontinho branco e eu peço, caminhe ao longo desta reta. E o que ele vai fazer? Ele vai saber o que fazer? Não, ele não vai porque eu não disse para ele para que sentido ele deve seguir. Agora, se eu disser para ele, caminhe ao longo desta reta para o lado vermelho, uma vez que ele está aqui no branquinho, no pontinho branco, o vermelho é para lá, não é? Beleza, ele vai seguir para o lado vermelho. E acabou a dúvida dele. E o deslocamento que ele pode fazer é único. Ele só pode andar nessa direção e para lá. Agora, o resultado não pode mais ser uma infinidade de resultados igual era no começo, porque eu dei também o sentido, ok? Então, o sentido nada mais é do que para um lado ou para o outro sobre a reta de direção, sobre a reta suporte do nosso movimento. É muito comum a gente representar esse para um lado ou para o outro, como sentido positivo, sentido negativo, ou direita e esquerda, para cima e para baixo. Enfim, são muitas as maneiras que a gente pode representar um sentido, uma vez que a gente tem uma reta. Note que aqui já tem aquele caso que eu disse que o vetor não tem posição no espaço. Eu disse caminha ao longo dessa reta e ele caminhou no chão, não foi? Mas o vetor estava nessa direção, com o sentido para lá e teve módulo 3 metros. Estava perfeitamente definido o vetor, perfeitamente definida a nossa grandeza vetorial, deslocamento. Legal? Em contraponto, uma grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente definida apenas com o módulo, ou seja, com o número e a unidade de medida. Por exemplo, se eu disser para um estudante, acerte para mim esse relógio em 14 horas e 3 minutos, tem como ele fazer duas operações diferentes? não, a única maneira que ele tem de representar isso é essa, escrevendo 14 horas e 3 minutos, ou acertando o relógio em 14 horas e 3 minutos, ou ainda se eu perguntar a ele que horas são e ele me responder 14 horas e 3 minutos. Não tem nenhum significado eu perguntar em qual direção ou em qual sentido, né? Até uma piadinha, um estribilho, não faz sentido eu falar em sentido de horas. Voltando ao intuito do curso, que são as grandezas vetoriais, mais especificamente a sua representação, que são os vetores, vamos falar de como que a gente representa um vetor. Um vetor é representado por um segmento de reta orientado, ou seja, um pedacinho de reta com uma setinha na ponta, beleza? Esse comprimento aqui é o módulo do vetor. A reta sobre a qual ele está é a direção e o sentido é o da setinha, beleza? Tem até uma piadinha sobre isso que é como que a gente desmaia um vetor, né? Não sei se o pessoal conhece, mas pronto, desmaiamos o vetor. Como assim, Daniel? Tiramos o sentido dele. Ele ficou sem sentido, ou seja, desmaiou. Péssima piada, né, gente? Bom, mas enfim, voltando ao nosso vetor, um segmento de reta orientado. Para identificar ele, a gente costuma escrever uma letra e sobre essa letra a gente põe uma setinha. Sempre que uma letra está acompanhada dessa setinha em cima dela, ela está representando, ela está nominando, ela está identificando um vetor, beleza? Ainda sobre a escala do vetor. Se no exercício, ou no problema que você está na vida aí, o seu vetor estiver em escala, beleza, você pode colocar aqui. Esse vetor, ele tem 40 centímetros, ok? E eu vou somar aqui um outro vetor de 30 centímetros. Um vetor que eu vou chamar de vetor B, beleza? Muito bem, eles estão em escala. Ótimo! Agora, nem sempre o vetor estará em escala, porque há casos em que para representarmos o problema que estamos estudando, nós temos que fugir da escala. Por exemplo, vamos supor que o vetor A é um deslocamento, ok? Um deslocamento de 1 quilômetro. A igual a 1 quilômetro, beleza? E ao final desse deslocamento de 1 quilômetro, o que nós estamos estudando, o objeto que nós estamos estudando, fez um deslocamento B de 1 metro. B igual a 1 metro. Pessoal, muito bem. Esse aqui tem 40 centímetros, certo? Se eu fosse representar em escala, o A tem 1 quilômetro, eu representei com 40 centímetros. 1 metro seria 1 milésimo de 40 centímetros, ou seja, 0,04 centímetros. 0,04 centímetros, isso. 0,4 milímetros. 0,4 milímetros é menor do que a menor divisão da régua. Ou seja, é menor do que essa menor divisãozinha que tem aqui na régua. Como é que eu ia representar isso aqui? Era impossível, beleza? Então, às vezes, um vetor, um conjunto de vetores, um esquema de grandezas vetoriais, pode não estar em escala. Beleza? E aqui já vai ficar uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Está vendo que aqui eu escrevi A igual a 1 quilômetro? Quando eu pego uma grandeza vetorial e escrevo ela sem a setinha, eu estou me referindo apenas ao módulo dela, que eu posso representar dessa forma. Ou ainda, utilizando a grandeza, a representação convencional de módulo. Eu coloco o vetor com setinha dentro do módulo, ou eu tiro o módulo e a setinha, e eu estou falando apenas do módulo do vetor. Também, às vezes, chamada de parte escalar do vetor. Beleza? Para terminar a aula de hoje, eu vou deixar um exercício para você fazer. É um exercício bem simplesinho. Imagine que um veículo está andando ao longo de uma rua e ele anda 100 metros. Aí ele chegou na esquina, ele vira 90 graus, ou seja, ele dobra, ele quebra a esquina, como a gente fala, e anda mais 200 metros. Legal? Eu quero que você represente esse percurso do veículo utilizando vetores. Eu deixei aqui escrito, para que você não tenha que ficar prestando muita atenção no que eu estou falando, o exercício que eu acabei de falar. Tá bom? Se tiver algum erro de português, você não repara não, que eu acabei de pensar ele e escrever, nem fiquei fazendo muita revisão. Legal? Mas se você não conseguir resolver esse exercício, não se preocupe, porque eu vou começar a aula que vem resolvendo ele aqui na lousa. Beleza, pessoal? Muito bem! É isso aí. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho. Para quê? Para receber a notificação da nossa próxima aula, que é a aula número 2. Legal, pessoal? Um abraço e fiquem todos com Deus!